Estava com saudade de vocês, tá? Fiz umas comprinhas agora, a perfumaria, falei, quer saber? Tô com saudade, preciso ver minhas amigas, vou gravar o que eu acabei de comprar. Gosto de perfumaria, gosto de coisinhas de beleza, gente, deixa o like pra eu saber que vocês gostam. Geralmente as meninas aqui sempre gostam que eu trago as novidades que eu comprei. Faz tempo que eu não venho mostrar pra vocês reposições e tudo mais, porque... Vocês já sabem a correria da minha vida, como é que tá, né? Então, como eu acabei de sair da perfumaria, eu falei, o quê? Tô com saudade delas, preciso falar com as minhas amigas, entendeu? Preciso vê-las, e vou gravar o que eu comprei agora, tá bom? Vamos começar. Às vezes eu fico um pouquinho balançando, gente, é porque eu tô no carro, né? Então, gente, eu acho uma outra posição, peraí. Pronto, eu acho que não vai balançar, mas se balançar vocês me perdoem, tá bom? Vamos começar. A minha lista de compra foi essa daqui, olha só. Sim, senhora. O total de tudo deu R$114,93, que eu achei ok até, porque geralmente eu gasto mais quando eu tô com a Ellen e com a Emily. Elas querem tudo, gente, elas querem tudo. A Ellen, principalmente. A Ellen, ela puxou a minha até nisso, gente. Olha. A Ellen, ela é toda eu, até na hora de fazer compras de perfumaria. Como elas não estavam, eu fui sozinha. A minha compra deu R$114,93, que eu achei ok. Porque a gente sabe que R$100 hoje em dia não é absolutamente nada, né? Bom, eu comprei cotonete normal, hastes flexíveis. Comprei, porque em casa isso aqui acaba muito rápido. A gente não usa só pra limpar o ouvido, a gente usa pra várias coisas, inclusive na hora da maquiagem. Então isso aqui acaba muito rápido. Eu comprei só um, porque esses dias eu comprei na Dyson um pote grande. Então eu comprei mais um pra deixar por lá, entendeu? Então eu tenho outro bem com, acho que vem, se não me engano, 200 cotonetes. Então eu comprei esse daqui só pra ter a mais, tá? Mas esse outro eu tenho mais lá em casa. Gente, olha o que eu comprei. Sabe quando já chegando no caixa e fica aquele monte de produto perto do caixa? Eu achei esse negócio, chama Botox Capilar. Perfect Liss, reconstrução dos fios, recupera os nutrientes perdidos, controla o volume. Tratamento 100% livre de formol, olha só. Eu acho, gente, que esse negócio não é Botox Botox. Na minha opinião eu acho que não é, mas se vocês já usaram, comenta aqui embaixo como é que foi, tá? Eu acho que eles deixam o cabelo mais assim, só alinhado. Mas Botox, Botox não, porque olha o modo de usar. Após lavar bem os fios com shampoo, aplique o C-Botox. Por toda a extensão do cabelo, massageie bem. Deixe agir por 10 minutos, potencialize o efeito usando uma touca térmica. Após enxágue, seque 100% os fios com secador e finalize com prancha. Então, assim, eu acho que aqueles cremes, sabe, pra alinhar o cabelo, não acho que é Botox, até porque isso daqui foi 5 reais. Mas eu acho que é mais pra deixar o cabelo mais alinhadinho, sabe? Pela composição dele também, acho que ele tá longe de ser um Botox Botox. Acho que é um produto que deixa o cabelo molinho, sabe, alinhado. Comprei e eu vou testar, tá? Vocês sabem que eu não tenho química no meu cabelo. E eu só comprei porque eu sei que ele não é uma química. Não é, gente? A composição dele não tem nada a ver com a composição de uma química química, né? Então, assim, eu sei porque as minhas filhas fazem. A Ellen faz Botox e a Emily faz progressiva. Teve uma época que eu tava fazendo progressiva na Emily. Então, assim, não tem nada a ver. É um modo de usar, um modo de fazer, então... Comprei, acho que é mais pra alinhar o fio mesmo. Foi super baratinho, 5 reais. Aí eu comprei esse Novex, bomba de proteínas mais vitaminas. Comprei. Esse daqui é pra cabelos quebradiços, com química, coloridos ou descoloridos. Comprei também pensando nas meninas, que é a Emily Ellen, como eu já disse. Faz química no cabelo, né? Então, eu comprei esse daqui pra elas. Nunca usei, vai ser a primeira vez. Comenta aí se vocês já usaram, gente. Eu amo essas bisnagas da Novex, ó. Compro sempre em casa, eu adoro. Esse daqui eu nunca testei. Vou testar por esses dias aí. Aí o modo de usar, vamos ver aqui o modo de usar. Cabelos secos. Com os cabelos limpos e úmidos, aplique o produto, comprimento as pontas. Sem enxaguar, penteie de acordo com a sua preferência. Então, tipo, tonapraz, essas coisas. Cabelos oleosos, com os cabelos limpos e úmidos, aplique o produto do comprimento as pontas. Deixe agir por 15 minutos e enxágue. E a dica que tem também. Você pode potencializar a ação do produto utilizando uma toca térmica. Após o passo a passo, enxague os fios, retirando o produto. E para o melhor resultado, finalize com prancha ou escova. Então, vai ser, acho que, esses mesmo, né? De lavar, enxaguar e finalizar. Como eu faço sempre. Fala que ele tem biotina. Pitaya e goji berry. Nunca nem usei, gente. Comenta se vocês já usaram. Eu comprei ceras semana passada. Refill, né? De ceras. Aí, tipo, eu comprei mais umas três. Porque isso acaba muito rápido no estúdio. Eu comprei umas quatro semana passada. Hoje eu comprei mais três. Porque isso acaba rápido. Acaba rápido. Peguei também umas vitaminas. Aí, ela e mãe, se for uma perfumaria, pega a vitamina para o meu cabelo. Peguei. Ó. Peguei dois, quatro, cinco vitaminas. Peguei uma de semidilino. Ó. Essa azulzinha aqui é uma hidratação. Peguei também de reconstrução. Que é essa de queratina, ó. Para cabelos danificados. Todos da marca Naturred, tá? Repara a estrutura capilar. Revitalizando os fios danificados. Reconstrução. Esse daqui é de Depantenol. Também hidratação. Esse outro aqui é de vitamina A, mais E, mais B5. Ó. E esse daqui é de óleo de semente de uva. Que eu gosto muito. Meu cabelo ama semente de uva. Então, eu comprei essas ampolinhas. Porque a Ellen, ela gosta muito de colocar nos cremes, nas máscaras dela. Aí, comprei um monte, assim, ó. E aí, ela vai cuidando. Porque a Ellen faz o programa capilar também. Ah, esse daqui eu comprei porque a Ellen é viciada nisso. A gente acabou o dela e eu comprei outro. Compramos o Del Hidratante da Paixão. Aquele flor de baunilha. A gente não tinha usado esse ainda, gente. Ele é bem cheirosinho. Mas eu ainda acho que o outro era mais cheiroso. De flor negra. Não sei o que negra. Mas é gostoso também, esse creme. Ela quis trocar pra experimentar outros cheiros, segundo ela. E aí, eu comprei do ameixa rubi o óleo. Porque tá frio. Eu amo o óleo corporal. Vocês sabem que eu adoro o óleo corporal. E esse de ameixa rubi... Gente, é muito cheiroso. Gente, eu fiquei passada. Eu tava lá sentindo, comprando. Falei, meu Deus, que negócio cheiroso. Olha, parece um perfume, perfume. Hum, a Ellen vai amar. Eu queria aquele bem grandãozão, sabe? Mas não tinha. Aí, comprei esse de 200ml. Compramos esse óleo e esse creme. Quando eu uso óleo, eu não uso creme. Tá? Geralmente no frio, eu gosto mais do óleo. Porque eu saio do chuveiro, passo um olhinho, fico quensinha. Volto no meu pijama e vou dormir. Aí, meus amores. Sou saudade de vocês. Comprei também, que a Ellen ama, esse sabonete líquido da Lux. Olha. Queria do grande, também não tinha. Peguei esse pequenininho mesmo. A gente sempre gosta desse. Ela tem até o frasco, né? Aí, eu só compro o refio. E aí, ela vai colocando dentro. Mas eu queria o da embalagem grande. É muito cheiroso esse sabonete aqui, gente. É uma delícia. Comprei também pra Ellen, que ela faz pré-pull. Gente, o cabelo da Ellen é muito bonito. Vocês sabem, né? Vocês veem no Instagram. Ela cuida muito do cabelo dela. E ela ama fazer pré-pull. Aí, eu comprei esse Iamastral branco, ó. Que ela usa antes do shampoo. Ela bota esse daqui no cabelo, deixa ali uns 10 minutos. Depois, ela lava com shampoo. Creme multifuncional com proteínas hidrolisado. Cabelo seco, quimicamente tratado. Assim, gente. Ele é pra pré-pull mesmo, tá? Porque tem bastante coisa que não pode no cabelo. Mas eu gosto dele como pré-pull. A Ellen também gosta. Comprei pra ela. E por último, não menos importante. Bem dizer o mais importante. Porque o preço estava muito bom. Estava por 20 reais. 22 reais, eu acho. Comprei esse kit da Dove. Estamos apaixonadas na Dove lá em casa. Estamos usando bastante coisa da Dove. Gosto bastante. Esse daqui é o ritual de reparação. Cabelos mais fortes, resistente ao dano. Shampoo e condicionador. Você sabe que a gente usa muito. Eu gosto muito desses kits, né? De shampoo e condicionador. Tem bastante no atacadão. Eu gosto bastante. Esse daqui o shampoo veio grandão, ó. Tá vendo? O shampoo vem grande. E o condicionador vem menorzinho. Que eu acho bom. Porque o meu shampoo acaba muito rápido, né? Então, veio esses dois. Ai, que cheiroso. Não tá nem aberto. Tô sentindo o cheiro. Nossa, gente. Dove arrasa, né? Na fragrância. E o plano do amor esse? Esse foi o nosso comprinho de hoje. Graças a Deus. Não fui com a Emma. Não fui com a Ellen. Fui só. E é assim que tem que ser. Porque se não, eu ia gastar uns 200 reais. Juro. Elas não tem limite. Eu coloco limite. Fico brigando com elas. Fico brigando com elas nas perfumarias da vida. Porque não é assim, né, gente? Vamos ter limite. Já tem produto em casa? Por que vai comprar de novo? Se não acabou que tá lá em casa, por que vai comprar? Termina aquele lá. Depois compra, gente. Tô errada? Não tô errada. Viu? E é isso. Comprei esses daqui porque acabou lá. Acabou nosso óleo. Acabou nosso creme de corpo. Assim, né? Eu tenho uns meus aqui no dia das mães. Mas a Ellen, ela gosta tudo da paixão. Tinha acabado também as vitaminas dela. Então, é isso, gente. É isso. Agora, esse daqui é uma piada, ó. E eu vou usar e vou falar pra vocês o que eu achei. Ei, meu amor. Eu comentei se vocês gostaram. Ah, gente. Foi mais pra gente matar saudades, né? Tô muito saudade de vocês. Vai comentando aqui como é que vocês estão. Vocês também estão trabalhando muito também, que nem eu, gente. Trabalhando, estudando, que nem uma vaca. Ah, menina, gente, olha. Às vezes eu me pego assim pensando, sabe? Cara, eu preciso fazer até um vídeo sobre isso com vocês. Eu vou fazer assim no carro mesmo. O que que eu fui inventar, entendeu? De entrar na área da saúde assim tão de cabeça. Porque mulher de Deus, que coisa difícil. Que coisa difícil. Cadê as enfermeiras? Como é que tem enfermeiras? É muito difícil, gente. Eu tô batalhando, lutando, quebrando a minha cabeça preta. Porque não tá fácil. Mas não vamos desistir. Não vamos desistir. Deus não coloca nada no nosso coração pra gente desistir. Jamais. Desiste nunca. Então é por isso que eu sumiço devido a tantas loucuras, né? Tantas aventuras. Mas, dando, eu estou por aqui, minha vida. Isso é uma quantidade de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fica um pouquinho mais juntas. Quero voltar aqui pra gente fazer um vídeo falando sobre o que tá acontecendo com a minha vida toda em relação ao trabalho e estudo. E é isso. Voltarei. 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 Tá? Te vejo aqui. Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo, que eu espero que em breve, inclusive, tenha as comprinhas da Shopee pra mostrar pra vocês. Comprinhas de casa. Comprinhas suplás. Lembra? Chegou tudo já. Então eu vou estar gravando por esses dias. Eu acho que eu vou gravar hoje pra vocês e solto amanhã. Tá, minha coisa linda? Beijo nesse coração cheiroso. Coração mais lindo do mundo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Beijão. E até lá.